O que nós ouvimos aqui, eu fiquei satisfeito da hipotensiva, ouvindo aqui a palavra do pastor José, mas eu não sei o porquê me chamou a atenção esses dois versículos que dizem, Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e perseguirem e mentindo, e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Interessante que nós vemos que o ministério de Jesus foi assim, Perseguindo, mentindo, todo ele foi desse jeito. E, uma cena que eu acho mais interessante, que ele tinha, dentro do seu ministério, alguém que nunca conseguiu captar nada que ele ensinava. Um belo dia, eu acredito que era uma bela mulher, conseguiu entrar numa casa, ela tinha um certo cabelo muito bonito e grande, e ela jogou perfume nos pés do mestre, e aquele perfume desalou toda a casa. E ela enxugava os pés de Jesus, e junto com perfume tinha também lágrimas. Que coisa, né? E o seu companheiro, pertencia a diretoria de Jesus, ficou bravo com aquilo. O que estava fora do plano de Deus, é ele conhecer esse sustento, que era a crucificação. Eis o grande mistério da obra de Deus, é a crucificação. Porque se Jesus não sofresse, não morresse, não fosse sepultado, e após uma morte de cruz muito sofrida, como é que nós íamos ficar? Talvez nós nem mais existiríamos, porque Deus já tinha destruído o mundo. Destruiu na época de, quase destruiu na época de nós. Então, nós não tinha nenhum projeto para nós. Mas só que o projeto de Deus, ele não muda. Você pode fazer o que você quiser, mas se Deus tem um projeto na tua vida, ele vai acontecer. E o Senhor tinha esse projeto na vida de Jesus. E aí ele foi, ele passou por isso. E Judas Iscariote, criticou, puxa, vida, como é o fome desse? Então vai ser perdido. E dividiu o dinheiro para os povos, mas primeiro passando da minha bolsa, que eu tenho a tirar. a porcentagem que nem todos os políticos estão fazendo atualmente. Por isso que não é bom você ficar de amizade com o político. Dar o primeiro lugar para ele, ouvir ele, você tem que ter cuidado. Porque pode ser um Judas Iscariote da vida. Mas o que me chamou a atenção nessa leitura, é que Jesus diz, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra a voz. Tem que ser mentira. Tá? Você pode ouvir aí. o pessoal falar. O irmão fulano não está batendo na mulher. Está espancando o filho. Não está botando comida dentro de casa. Mas tem que ser mentira. E se tiver falando verdade, o que você vai fazer? Não vai fazer nada. você não vai ter nenhum galardão. O galardão tem que ser e mentindo disserem todo mal contra a voz. Aquela irmã fala demais, ela tem a irmã muito grande. Ela está andando sem combinação. Tem que ser mentira. Você não pode fazer isso. Você não pode espancar a tua família. Tem que chegar em casa, dar um beijinho na tua esposa, dar um beijinho no teu filho, trazer uma palhinha para ele, perguntar para a esposa o que ela está precisando. E botar dentro de casa. você tem que aprender a fazer isso. Porque você vai fazer com que os adeptos de Satanás se levante contra você. Mentindo. Que nem fizeram com Jesus. aí você vai olhar, olha que coisa boa, bem-aventurados. Você vai olhar para você, puxa vida, eu sou feliz. Eu sou feliz. Bem-aventurados suas vozes, quando vos injuriarem, fazer raiva a você, te perseguir, mentir, fazer acusações absurdas, sofrer danos, e você de cabeça erguida, como um bom obrego, como um bom crente, você vai ouvir tudo isso por minha causa. Certa ocasião, em queimados, eu estava só com o dinheiro do trem para descer para a cidade, ia passar no escritório para pegar com a Maria Amélia, que era chefe do departamento pessoal, e vai para mim para voltar para casa. E na hora que eu, aquele dinheirinho do trem, vai o rapaz andando na minha frente, de bermuda, olhando o vitrine, e eu olhando para ele. E vai assim uns dez metros na minha frente, até que eu me aproximei mais, e no andar dele, caiu no bolso dele uma nota de cem reais. Poxa, era difícil ver aquela nota se ele saiu. E na hora que caiu, eu e botei no bolso, meu problema está resolvido. E botei aquele dinheiro no bolso e saí andando. Passei por ele, aí alguém falou no meu coração, esse dinheiro não é teu, é daquele bolso que estava na vitrine olhando o sapato. eu falei assim, caiu, eu não vi se caiu do bolso dele, eu vi que foi cair no chão, quando eu vi estava do joelho para baixo. E eu não consegui mais andar. Fiquei paralisado ali, não tem jeito de nada. Cheguei perto dele, voltei, ele olhando o sapato, eu falei assim, está querendo comprar sapato? Ele me olhou, aí me olhou dos pés da cabeça, da cabeça dos pés. Eu falei para ele de novo, você não tem dinheiro para comprar sapato, mas você quer comprar sapato? Eu já falei assim com arrogância para ver se provocava para ele pregar e ir embora e ficar com dinheiro. Estava tudo. e quando de repente ele olha, tenho dinheiro certo? Eu tenho. Meteu a mão no bolso e cadê? Não encontrou dinheiro. Ué, estava aqui, cadê? Eu falei assim, é esse daqui? Ele falou assim, esse mesmo é uma loja de cem, mas pronto, compra o teu sapato. E eu saí andando. Porque ainda que o adversário provoque. O homem de Deus não se entrega. Porque Deus fala com ele e ele entende e volta atrás. E quando eu saí andando, desceu uma coisa gostosa sobre a minha cabeça e eu saí chorando proibitando a Deus. e olha, foi o meu trabalho. Duro, mas com coração alegre. Porque eu queria ouvir isso de Deus. Porque eu já conhecia exultai e alegrai porque é grande o vosso galardão no céu. Porque a nossa renúncia de pecar, de errar é somente para isso. Porque nós queremos um dia receber aquela palavra maravilhosa. Vinde bendito do meu Pai receber por herança aquilo que está preparado para vós. Todos nós aqui queremos um dia e sentir e para ouvirmos isso nós temos que persistir nisso. Olha só. Daivos e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão dos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Você não pode dar razão ao aniversário. Você vai ser calumniado. Vão mentir, vão falar um monte de coisa que eu respeito. Mas você tem uma veste que o Espírito Santo vestiu você no momento em que dentro dele estendeu para você e disse você é meu. A partir desse momento mudou a tua vida. você não pode viver adulterando cobiçando nada de ninguém com olhos maliciosos mãos viciadas você tem que ter essa bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo o diabo é mentiroso e você não pode acreditar em qualquer coisa e nem pode também estar falando qualquer coisa. Ah fulano me falou vocês já perceberam que muitas das vezes a gente pode entrar nessa a gente vê uma coisa e chega quando o irmão queria pedir oração por fulano de tal ó está acontecendo isso isso e isso olha por ele nada ele está fazendo uma fofoca você conforme o pastor Josias falou aqui que ele entrou no santuário e tinha dois anjos você tem acesso a esses anjos que são aqueles que levam a mensagem para Deus fala com ele o senhor falou que nós temos um cantinho na nossa casa vai para aquele cantinho e entrega o teu marido a tua esposa teus filhos entrega o pastor entrega o profeta entrega o jovem ao senhor entrega a outra pessoa não não seja mensageiro do diabo seja mensageiro de Deus eu tenho aqui tem certas coisas que não dá para me entender entre essas o que eu vou falar nós já ouvimos muitas coisas boas aqui hoje e há trinta anos atrás né pastor Josias eu fico pensando como é que um coração consegue ser bombardeado mais de trinta anos bombardeado né Josias e resiste olha após eu estava pensando naquele menino que você cantava como é que era uma folha seca como é que era né quem te ajudava ele fazia doento aqui com a mulher dele trinta anos atrás e continua aí ela sem o véu Marlene como é que você consegue fazer isso Marlene eu senti na hora que você estava falando eu senti na hora eu senti eu vou fechar a bíblia olha eu vou fechar a bíblia porque Josias lembrou aqui do Pedro e ele também são tantas histórias maravilhosas como eu gostaria há muitos anos atrás de ver o irmão Maurício aqui na obra de Deus aqui e hoje eu estou vendo ele aqui você não sabe como é que você me alegra ele era bem absurdo mas hoje você está vendo que ano bonito ele que era bem que fez a gente alegrou meu coração Maurício alegrou meu coração alegrou porque foi o João que falou aqui seu pastor é fácil eu não acho não João pra mim eu acho uma das missões mais dura porque foi assim que Jesus fez Jesus sofreu muito e todo pastor ele chora pelas ovelhas aqui o engenheiro pedreiro eu subia duas três vezes ao monte sozinho em favor das ovelhas e tinha ovelhas aqui que eu saia do monte quatro horas da manhã chegava em frente ao portão da casa das ovelhas ainda fazia a última oração pela ovelha e foi muito difícil hoje com todos esses anos de ministério eu ouvi Deus falar pra mim que é pra mim descansar eu agradeço a Deus que umas dezoito igrejas umas dezessete igrejas organizadas os dezoito pastores ao ministério vou dizer uma coisa pra vocês eu agradeço a Deus que me deu uma companheira porque chorando ela me acompanhou todos esses anos e sempre do meu lado orando e jejuando por mim pra me dar conta do recado por isso eu peço a vocês sempre fique em posição para que os olhares que te verem podem ver as tuas vestes limpas e que o óleo de Deus nunca falta sobre a sua cabeça ovelhas que Deus continue e que a nossa jornada continue porque o Senhor nos espera amém